...ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da atada da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails recebidos através do Fale com as Comissões da senhora Poliana Martins da Silva Vieira, mãe da criança autista, encaminhando denúncias sobre o Colégio Santo Agostinho de Contagem, que, segundo o relato, tem dificultado o acesso da equipe multidisciplinar que o atende e as dependências da escola e criado barreiras atitudinais para sua efetiva inclusão. E do senhor Bruno Soares Mereu, denunciando o descaso e a negação de benefícios de direitos à pessoa com deficiência por parte do Instituto Nacional do Seguro Social. E de ofícios da senhora Fabiana Cruzelina da Silva, relatando o processo de curatela que move na justiça, enviando laudo médico. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados a seguir. Projetos de lei nº 3.441, barra 2022, no primeiro turno, e 273, barra 2023, em turno único. O relator será o deputado doutor Paulo. Projeto de lei 3.099, 2021, no primeiro turno. O relator será o deputado Enes Cândido. Projeto de lei 4.001, 2022, no primeiro turno. O relator será o deputado professor Wendel Mesquita. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na ausência do relator, retiro de pauta o projeto de lei nº 4.001, 2022, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.279, 2017. Em segundo turno, de autoria do deputado Duarte Bechir, que institui o cadastro estadual da pessoa com transtorno do espectro do autismo e da outras providências. Indago ao relator deputado grego da Fundação se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. A vontade, deputado grego. Vamos repetir. 4.002, 79, 2017. Autoria do Duarte Bechir. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Enes Cândido, companheiro deputado doutor Paulo. É uma alegria, uma satisfação, uma honra e uma responsabilidade, acima de tudo, ser relator de projetos numa comissão tão importante como essa de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O projeto de lei 4.279, de 2017, importante frisar, presidente, nós estamos em 2023 e é um projeto de 2017. Afinal de contas, já são quase seis, sete anos que ele perambula pelos corredores da casa e agora é uma oportunidade de avançarmos. É um projeto de autoria do deputado Duarte Bechir, com a proposição em tela que institui o cadastro estadual da pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA e da outras providências. Em cumprimento ao dispositivo do regimento interno, por semelhança de objeto, foram anexados à proposição, após nossa análise de primeiro turno, o projeto de lei nº 267, barra 2023, de autoria da deputada Nayara Rocha, e o projeto de lei nº 520, barra 2023, de autoria do deputado Tiago Cota. A fundamentação. A proposição em análise visa instituir o cadastro estatual da pessoa com transtorno do espectro do autismo, o TEA, com o objetivo de obter o diagnóstico e o registro dos casos no Estado, dados necessários à formulação e execução de políticas públicas destinadas a este segmento. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O texto aprovado altera a Lei nº 13.641, de 2000, que estabelece normas para a realização do censo da pessoa com deficiência no Estado, para determinar que o referido censo incluirá o levantamento de dados relativos à pessoa com TEA. Em primeiro lugar, vale dizer que a implementação de cadastros é atividade de caráter administrativo e que gera despesas. Em segundo, a legislação estadual já prevê medidas para o levantamento de dados sobre a população com deficiência, entre as quais as pessoas com TEA se enquadram. Na oportunidade de analisar novamente o projeto, continuamos favoráveis à sua aprovação, pois consideramos que ele pode contribuir para o dimensionamento da população com TEA no Estado, bem como das suas necessidades, aprimorando, assim, as ações e políticas públicas em seu benefício. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.279, barra 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Obrigado, deputado Grego, pela bela explanação. Em discussão, o parecer. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 779, 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que altera o inciso 3 do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção de imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Indago ao relator, deputado Grego, da Fundação, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, perfeitamente, presidente. Obrigado pela palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 779, barra 2019. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em epígrafe altera a redação do inciso 3 do artigo 3º da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre a isenção do IPVA. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foram anexados ao projeto de lei em análise por semelhança de objeto. O projeto de lei nº 929, barra 2015, de autoria do deputado André Quitão, o projeto de lei nº 2.852, barra 2021, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei nº 3.504, de 2022, de autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei nº 3.534, barra 2022, de autoria do deputado Elismar Prado, ao qual, por sua vez, foi anexado o projeto de lei nº 3.901, barra 2022, de autoria do deputado professor Cleito. E o projeto de lei nº 169, barra 2023, de autoria do doutor Jean Freire. Passemos à fundamentação. O projeto em análise, objetiva dar nova redação ao inciso 3 do artigo 3º da lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA para incluir, entre as hipóteses de isenção do referido imposto, a propriedade do veículo de pessoa com síndrome de Down. Como bem observou a comissão que nos antecedeu, no regulamento do IPVA, constante do decreto 45.709, de 2003, já se encontra previsto que a referida isenção abrange o veículo de pessoa com síndrome de Down. Artigo 7º, inciso 3. Considerando a legislação já existente, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição em tela não amplia as isenções já asseguradas as pessoas com síndrome de Down, e que, por isso, não acarreta renúncia de receitas para o Estado. O projeto promove, na realidade, um ajuste na lei, atualizando o ordenamento jurídico mineiro. quanto aos demais projetos de lei número 3.504, barra 2022 e 3.534, barra 2022, visam incluir entre os beneficiários de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA, aí sim, os proprietários de veículo que tenham deficiência auditiva. Entendemos, assim, que, do ponto de vista do mérito, a inclusão das pessoas com deficiência auditiva como beneficiárias da isenção do IPVA é adequada, oportuna. julgamos ainda necessário adequar a referência feita no texto da proposição à pessoa com síndrome de Down, retirando a expressão portador. Por essas razões, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 779, barra 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Altera a redação do inciso 3 do artigo 3º da lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a isenção do IPVA. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 3 do artigo 3º da lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, veículo de pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, autista ou com síndrome de Down, observadas as condições previstas em regulamento. artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer. Agradeço ao deputado Grego, que fez um esclarecimento muito grande, já que tem vários projetos de lei similares tramitando aqui na nossa casa. Ele fez um esclarecimento muito pertinente. Antes de colocar em votação, eu queria agradecer a presença aqui na nossa comissão da deputada, nobre deputada Maria Clara e a deputada Chiara. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 1940-2023, em segundo turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que requer seja encaminhado ao presidente do Conselho Nacional de Política Fazendária. Pedido de informações sobre a previsão de atualização do teto referente ao valor total para isenção do ICMS para aquisição de veículos para pessoas com deficiência, bem como sobre a alteração do prazo para a venda do veículo adquirido com esta isenção. em votação ou requerimento? Ah, pois não. Pode falar, Maia. Presidente, licença para encaminhar a votação. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aos nobres colegas parlamentares, membros dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui nos acompanhando, aqui a nossa equipe, a quem nos acompanha pela TV Assembleia, e, de forma muito especial, ao Luciano, que está aqui conosco hoje, acompanhando a deliberação sobre a apresentação desse requerimento. Ele é muito importante, nós temos recebido essa demanda do nosso gabinete de forma bastante maciça, porque trata da dilação desse teto. Hoje, a gente bem sabe que os veículos populares estão com valor bastante exacerbado, e essa isenção do ICMS, ela vai para os veículos valorados em até 70 mil reais. E isso coloca em xeque o objetivo dessa proposição, justamente porque as pessoas que precisam e que têm a necessidade de aquisição de um veículo adaptado para a pessoa com deficiência, muitas vezes, esse valor extrapola a ordem dos 70 mil reais e esvazia, então, o caráter dessa isenção. Então, por isso, nós pedimos a apresentação desse requerimento de pedido de informações ao CONFAS, para que a gente consiga apresentar a nível legislativo as melhores adequações a essa lei. Da mesma forma, esse veículo que é adquirido com essa isenção, ele só pode ser revendido após quatro anos, e isso implica na consequente desvalorização pelo decurso do tempo na ocasião da troca do veículo. Dessa forma, eu gostaria de pedir aqui e de encaminhar pela aprovação desse requerimento. Eu agradeço a fala da deputada Maria Clara e quero, inclusive, parabenizá-la, parabenizar a nobre deputada pelo requerimento protocolado. Realmente, o limite era de 70 mil reais e hoje, 70 mil reais, não se compra um carro bom mais. Os carros preços foram majorados, então, o seu requerimento foi muito pertinente. a gente, inclusive, a parabeniza, pelo menos, passa para 140 mil reais o teto para isenção dos valores de ICMS desses veículos. Assim como, quero aproveitar também e parabenizar o nobre deputado Cristiano Silveira, quando, no projeto anterior, requerendo a isenção de pagamento de IPVA para veículos automotores, para as pessoas com deficiência. e é bom lembrar também que o limite é de 100 mil reais, para os carros até 100 mil reais. Já existe essa lei, já foi tramitada, mas ele quer, com certeza, aumentar o valor, majorar o valor do carro. E essa isenção já existe. Nós temos que imaginar que o nobre deputado requer o aumento desses valores dos veículos, pelo mesmo motivo que a deputada Maria Clara, visto que os preços dos carros estão sendo majorados no dia a dia. Então, antes de colocar a votação, eu queria fazer essa observação. Eu achei muito pertinente pessoas com deficiência não devem pagar o ICMS e muito menos o IPVA de todos os veículos que possuem. Pela ordem, presidente. Pois não, Hugo. Fazendo coro ao que já foi dito pela nobre deputada, também pelo nosso presidente, eu fui também autor de um requerimento. Temos, porque, na verdade, parece que a gente faz uma lei apenas para inglês ver, onde a gente dá isenção às pessoas, mas a gente esbarra num limite onde a isenção ela fica atrelada a um valor hoje máximo de um carro de R$ 70 mil. E, interessante dizer, é R$ 70 mil pelo preço de tabela da fábrica e não pela nota fiscal da concessionária, porque não adianta ir lá, negociar um desconto em um carro que, porventura, na tabela da indústria, é R$ 80 mil, mas conseguir um desconto na concessionária e ele veio para R$ 70 mil, ele perde a isenção porque tem como parâmetro a tabela da indústria. Outra coisa que é importante trazer em esclarecimento para toda a sociedade. Essa aprovação, infelizmente, não depende apenas da Secretaria Estadual de Fazenda. Ela precisa ser tomada de maneira unânime pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional de Fazenda do Brasil. Então, essa reunião de todos os secretários de Fazenda, que acontece normalmente uma vez por mês, esse assunto vem de maneira reiterada sendo apreciado ou colocado em pauta e muitas vezes não entra nem discussão e essa demanda não é só do Estado de Minas Gerais, mas é dos demais Estados da Federação. Eu penso que nós vamos ter que mobilizar outros deputados dos outros Estados para que a gente chegue, deputado Enes Cândido, nesse avanço a nível Brasil. Hoje nós temos uma lei que permite uma isenção, mas, ao mesmo tempo, ela não é vivenciada. Isso a nível de IPVA, porque a nível de IPI, esse valor de isenção é bem maior, ele já está quase o triplo dos 70 mil. Então, é apenas fazer uma equiparação de justiça e de inclusão, porque esse passo vem de encontro a toda essa questão que vem sendo discutida de inclusão das pessoas com deficiência de maneira efetiva. Obrigado. Obrigado, Grego. É importante, sim, salientar, divulgar e esplanar bem esse assunto. É um assunto muito intenso, muito amplo. Quando se fala em deficiência, você não pode ficar selecionando deficiente auditivo, deficiente neurológico, deficiente físico, todos são taxados como deficiente. Então, se tem uma deficiência, qualquer ela que seja, tem que ter esses benefícios por parte do governo. Isso é fundamental, nós voltamos a dizer aqui, ICMS e IPVA, eu achava que deveria ser, independentemente do valor do carro, que seja isen, que essas pessoas com deficiência sejam totalmente isentas. Vamos colocar, então, em votação o projeto. em votação o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, apareceram-se de redação final dos projetos de lei, números 3.031, 2021, 3.810 e 3.964, 2022. Em discussão, os pareceres. Incerra-se a discussão, em votação, os pareceres. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final dos projetos. passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado grego da fundação. Vamos lá. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a empregabilidade inclusiva, tanto na iniciativa privada como na administração pública, tendo em vista a comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em 21 de setembro. Sala das Comissões, 13 de junho de 2023. Deputado grego da fundação PMN, vice-presidente da comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Vamos ler a justificação. A luta por acessibilidade, emprego, educação e respeito às diferenças são diárias para as pessoas com deficiência há 18 anos. O dia 21 de setembro foi instituído como o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência por meio da Lei Federal nº 11-133 de 2005, comemorada e lembrada todos os anos. Desde então, em todos os estados, esta data serve de momento para refletir e buscar novos caminhos como forma de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O requerimento agora apresentado tem por objetivo debater com representantes do governo, da iniciativa privada, identidades sociais, quais ações estão sendo ou podem ser desenvolvidas para a promoção da empregabilidade da pessoa com deficiência, tais como cursos de capacitação, ações de intermediação de mão de obra e orientação para adoção de ambientes inclusivos para os trabalhadores com deficiência. pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam é em votação o requerimento. Gostaria, presidente, de fazer um encaminhamento, só reforçar a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E ressalto para todos que nos acompanham através da TV Assembleia no YouTube, nas redes sociais, que essa comissão vem de maneira muito exitosa demonstrando seu comprometimento na causa das pessoas com deficiência. Reitero, reforço, deputado Enes Cândido, que a sociedade mineira pode contar com cada um de nós, com todos. Porque aqui, presidente, um deputado propõe um projeto de lei, mas ele só avança no conjunto, ele só avança na coletividade, ele avança a partir do momento que as comissões temáticas, de maneira colegiada, analisam, aprovam, como está acontecendo aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, fica aqui registrado e reiterado o compromisso dos membros desta comissão para com as causas das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Obrigado, Grego, muito pertinente a sua colocação. em votação o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu gostaria de, antes de passar ao próximo assunto, dizer que no próximo domingo, dia 18 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho Autista. é uma ocasião importante para promover a conscientização, a aceitação e o respeito às pessoas no espectro autista. Neste dia, é fundamental destacar que o autismo não é uma condição a ser corrigida, mas sim uma forma diferente de ser e interagir com o mundo. Cada pessoa autista possui habilidades, talentos e perspectivas únicas. devemos valorizar, respeitar suas individualidades e procurar incluí-los em todos os ambientes. Então, vou passar a palavra à nossa nobre colega Maria Clara, antes de encerrar. Excelentíssimo, senhor presidente, deputado, doutor Maurício, gostaria de corroborar a sua fala aqui sobre esse dia do orgulho autista a ser comemorado no próximo domingo e dizer que essa comissão, hoje, acredito eu, não só a comissão, como a casa está em festa. Depois da derrubada do veto, que nos permite a criação do centro de referência e de atendimento integral à pessoa com deficiência, não podia deixar de fazer aqui essa colocação. Enquanto o presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, para nós é uma alegria muito grande, gostaria, inclusive, de aproveitar para parabenizar os projetos que foram pautados aqui hoje, o projeto do deputado Duarte Beshir, que institui o Cadastro Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e o projeto do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre o prazo de validade de laudo e perícia médica, que atestam o transtorno do espectro autista. Acredito que essas conquistas, pouco a pouco, vão construindo uma sociedade melhor, mais acolhedora para as pessoas que estão precisando dessa atenção, e nós, enquanto parlamentares, que não estão presentes, mas que se fizeram muito atuantes também nessa luta, deputado Cristiano Silveira, deputada Nayara Rocha, que, juntamente comigo, lidera essa frente, para nós, hoje é motivo de muita celebração, de muita alegria estar aqui, falando sobre isso. Gostaria, então, naturalmente, de reforçar aqui o meu compromisso com essas pautas no plenário e dizer que a gente espera que essa inclusão do centro de referência no plano plurianual de ação governamental sejam refletidas também na nossa lei de diretrizes orçamentárias, bem como na lei orçamentária anual, a fim de, efetivamente, concretizarmos a construção desses centros e a implementação e capilarização desses centros que são tão importantes para o atendimento, e digo, não só para as pessoas com autismo, como também para todas as famílias, para todos os profissionais que estão envolvidos nessa luta. É isso, é o finalismo, intervenção. Obrigada. Presidente, gostaria de pegar uma carona na fala da deputada Maria Clara Marra e parabenizar a administração atual do município de Leopoldina, na Zona da Mata, que, numa atitude nobre, exemplar, por suas iniciativas próprias, o prefeito Pedro Augusto e a primeira-dama Dona Márcia inauguraram o Centro de Atendimento ao Autismo Teabraço, doutor Hábito Salomão, na cidade de Leopoldina, custeado 100% com recursos municipais e Centro esse, que é o primeiro a nível Brasil a fornecer tratamento a partir de ecoterapia para os autistas, 100% custeado com recursos municipais. É uma atitude nobre que veio para ser um exemplo a ser seguido. Parabeniza aqui o prefeito Pedro Augusto, a primeira-dama, Dona Márcia, toda a sua equipe e reitero o compromisso já assumido com a cidade de Leopoldina, cidade essa que eu tive a alegria e a honra onde minha avó materna nasceu, então eu tenho raízes, vínculos sanguíneos e afetivos com a cidade. Fica aqui registrado presidente e demais companheiros e companheiras. Parabéns pela criação do centro de atendimento ao autismo, doutor Hábio Salomão. Agradeço, Grego, queria, antes de encerrar, parabenizar aqui a deputada Maria Clara, uma jovem, mostrando muito conhecimento e muito sabedoria. Imagina ser deputada depois de dez mandatos, deputada, vai dar show em todo mundo. Mas eu gostaria apenas de fazer uma observação na sua fala. Quando você falou, às vezes falou, derrubamos o veto dos centros de referência do autista. Na realidade, derrubamos, sim, em conjunto. Mas é bom lembrar aqui que o governador Zema, dentro dos vetos dele, ele estudou com cautela, estudou melhor e ele mesmo entendeu a necessidade da criação dos centros de referências do autista. Então, ele abdicou desse veto e nós corroboramos essa abdicação do governador. Então, temos que parabenizar aqui o governador Zema por ter tido esse olho clínico e protegendo os autistas também. É só isso. Vamos, então, encerrar a nossa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.